Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item tá disponível agora com 10 mil cópias, beleza, vou tá explicando pra vocês como que pega esse item galera, ó, pouca gente pegou galera, vou tá explicando agora, é no PS Donation, você vai tá entrando aqui no PS Donation, beleza, e aqui galera, é o seguinte, eu vou tá mostrando o negócio aqui, ó, tô com a minha conta aqui, e galera, é meio que aleatório, ó, ó, com a minha conta aqui eu tenho que ganhar 10 Robrux, beleza, com a minha outra conta eu não preciso, então vou tá mostrando aqui pra vocês, beleza, deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar aqui galera, é rápido só pra vocês tá entendendo aí como que funciona, então galera, tô aqui ó, com a minha conta ó, vou mostrar, vocês vão clicar aqui ó, beleza, próximo, próximo, e na minha aqui eu não preciso ganhar, então galera, é meio que aleatório, você precisa ganhar Robrux e nenhum outro você não precisa, que nem aqui eu não ganhei, beleza, então, é isso, se você nunca ganhou Robrux, você precisa ganhar, que nem aqui, é só escutar as 4 músicas, que eu vou tá conseguindo ganhar um item aí, se tiver cópia ainda galera, porque o mapa tá super lotado, então corre aí pra garantir uma cópia aí, beleza, tem que escutar as 4 músicas aqui, pra você ter a chance de tá ganhando um item aqui no final, se aparecer aqui que você tem que ganhar Robrux, alguém vai ter que tá doando Robrux pra você galera, é infelizmente vai ser isso, beleza, beleza, então é isso galera, vou tá deixando todos os links aí, na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!